Música Alguns amigos maloqueiros estão comigo Mimor picado é chave que elas pousar Fica cheiroso, automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar O dia é de drama, mas faço chover sorriso Que festa em festa não pode desanimar Envia isso, tá dizinho, tá florido Tem várias delas pra gente desenrolar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários convos de ciroc Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários convos de ciroc Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar Música DJ Jorginho na produção de novo Música Música Alguns amigos maloqueiros estão comigo Mimor picado é chave que elas pousar Fica cheiroso, automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar O dia é de drama, mas faço chover sorriso Que festa em festa não pode desanimar Envia isso, tá dizinho, tá florido Tem várias delas pra gente desenrolar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários convos de ciroc Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários convos de ciroc Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar Música Música Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários convos de ciroc Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários convos de ciroc Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar Música Música Música